E aí queridas, tudo bem com vocês? Eu sou a Júlia Chaves e sejam bem-vindas à minha playlist Maquiando com Júlia Chaves. E no vídeo de hoje eu vou estar te ensinando a fazer aquele bocão de gringa, sabe? Que tá super em alta, super em tendência, que é aquele bocão de milhões, toda... que parece que você fez um botox, mas não fez, é só maquiagem. É esse conteúdo que você vai aprender aqui fazer hoje. Recebo muitas dúvidas de vocês de como aplicar um batom, de como fazer... aplicar um batom sem borrar, como fazer realmente aquele efeito do lip. Acredito que esse módulo seja o mais curto entre os outros. Então se você está assistindo em primeiro lugar este módulo aqui, gente, ó, eu vou deixar pra vocês na descrição do vídeo todos os outros módulos pra você não perder nenhum conteúdo. Porque nos outros módulos eu te ensinei quais produtinhos você pode iniciar na maquiagem, preparação de pele, como fazer uma pele perfeita. Te ensinei também fazer a essa sombra. Tá tudo nos outros módulos, então assistam em sequência pra fazer sentido pra vocês e pra vocês aprenderem muito, combinado? Mas já se inscreve no canal também pra dar aquela força, pra gente cada vez mais crescer e cada vez mais alcançar mais pessoas que também amam maquiagem, que querem aprender a fazer maquiagem, a trabalhar com maquiagem e fazer dinheiro também. Então bora lá pro vídeo? Primeiramente o que você precisa fazer pra ter um bocão de milhões é a gente limpar o bocão de milhões. Então eu vou colocar aqui um pedacinho até de papel mesmo e a gente vai limpar. Aqui tá com um protetor labial, mas normalmente ele fica cheio de pó, de base, porque a gente fez a nossa pele, enfim. Então pra isso a gente vai limpar a nossa boca. Deixem ela bem limpinha, tá vendo? Limpamos a nossa boca, a chave e o segredo pra ter aquele bocão perfeito de gringa é o contorno. Então, por isso que muitas pessoas também eram, por isso que muitas pessoas acabam trapassando muito a boca e fica estranha, né? Então assim, o segredo é realmente a hora do contorno. Então esse momento é essencial, então prestem muita atenção. Bom, pra gente fazer o nosso contorno você pode usar um lápis, né? Um lápis de boca, hoje em dia tem diversos lápis pra você aplicar na sua boca. Pode usar, mas pra este vídeo em cima eu vou te ensinar a fazer com essa sombrinha mesmo que eu te indiquei. Pra fazer sentido pra vocês e pra vocês usarem só os produtinhos que eu ensinei pra vocês, combinado? Então eu vou pegar um pincelzinho assim, ó, bem pequenininho, que tem a ponta um pouquinho mais firme pra na hora da gente desenhar. E eu vou pegar essa corzinha aqui, ó. Eu vou pegar essa corzinha marronzinha aqui, ó. Pego, tiro o excesso pra não borrar e a gente vai começar a desenhar e contornar a nossa boca, ó. Vai bem devagarzinho pra não manchar e não ultrapassar essa linha. Ó, se você preferir, você pode fazer assim, ó. Que aqui a gente consegue ver o desenho certinho, ó. Contornei um lado, olha só. Olha como se dá diferença, tão vendo? Agora eu vou... Para o nosso outro lado, dos lábios. Aqui, ó. Mesma coisa, vou repetindo o processo, pegando a mesma sombra e contornando. Então tenham paciência nessa hora, porque se borrar já era, gente. Bem de bonha, bem tranquila. Aí vocês vão vendo se um lado tá igual ao outro. A minha boca tem um lado diferente do outro, então eu tento igualar. Com o desenho mesmo. Esse é o bom de a gente fazer o contorno, porque a gente consegue deixar a boca igualzinho os dois lados. Ó, esse daqui é diferente desse. A gente vai consertando com a sombra. Fiz o outro lado, ó. Agora a gente vai para a parte de baixo e é a mesma coisa. É pegar a sombra, tirar o excesso. Aí você pode fazer assim, que aí você consegue ver certinho onde fica o desenho da sua boca. Antes de vocês quererem ultrapassar a linha da boca, fazem desse jeito que eu ensinei para vocês, porque vocês vão ver a diferença de como dar o volume, gente. Só da gente contornar. E olhem só o bocão de milhões vindo. Tá vendo aqui, gente? Se você quiser juntar esses dois coisinhas aqui, eu vou juntar para vocês verem como fica. Eu acho que dá um charme super bonito, ó. Você só fecha. Olha aqui como fica lindo. Fica lindo, né? Então fica a critério de vocês. Se vocês quiserem só contornar, também fica lindo. Mas eu gosto de fechar porque também... Para mudar um pouquinho. E ó, prontinho, gente. Olha essa boca como já aumentou muito o volume. Como ficou como muito mais preenchida. Mas ainda não acabou. Realmente o segredo e o conselho que eu dou para vocês é limparem bem a boca de vocês antes. Tirar todo o excesso de pó, de base. Porque a gente aplicou maquiagem, então obviamente vai cair. A gente vai acabar passando o pincel, a esponjinha em cima. Então a primeira dica é vocês limparem bem. E depois contornarem. Então você pode contornar com lápis, de olho, na cor marrom, na cor preta. Que define a sua maquiagem para ver qual vai ficar bonito. Eu contornei com a própria sombra para vocês verem que dá para fazer também. Entendeu? Agora a gente vai pegar aquele batonzinho que eu indiquei para vocês. Nosso primeiro módulo. Você perdeu? Você não assistiu ainda o módulo, querida? Vou deixar aqui o link para vocês. Está na descrição do vídeo de todos os módulos. Inclusive o primeiro é mostrando todos os produtos que eu usei para fazer essa maquiagem. Tá bom? Todos os produtos que você precisa para começar com a maquiagem e com produtinhos acessíveis. Combinado? E o batom que eu indiquei para vocês, na verdade, é um batom e blush. É esse blushzinho aqui da Melu. É um produto dois em um. Que é um batom e um blush. Então a gente usou ele também para fazer essa pele no nosso blush. Para deixar essa saúde aqui que a gente ama. E agora a gente vai usar no batom. A cor dele é essa daqui, gente. Ele é bem pigmentado. Então eu não vou aplicar aqui direto. Porque senão vai ficar muito forte. E não vai combinar tanto com essa sombra. Mas eu vou usar ele como se fosse uma... Para dar uma corzinha. Como se fosse um próprio lip tint. Ó. O aplicador dele é desse jeito. E ele é super pigmentado. Então eu vou usar... Vou pôr aqui em uma bandejinha. Aqui, ó. Gente. E ele tem um cheirinho... Ai, não gostei. Ele tem um cheirinho maravilhoso. Sério. É perfeito. E eu vou pegar um pincelzinho menorzinho. De batom mesmo. E vou aplicar. Olha que cor linda, gente. Perfeito, né? E vou aplicando. Eu dei aquela espalhada com o dedo, gente. Que eu achei que ficou bem legal. Ó. Vocês viram como ele é bem pigmentado, né, gente? Olha isso aqui. E já que, como eu comentei com vocês. A cor dele não combina. Com o tom de sombra. Então eu vou tirar o excesso agora dele. Só para deixar aquela corzinha de boca mesmo. Sabe? Aquela saúde. Tirei o excesso e vamos aplicá-lo para finalizar com o gloss, gente. Deixa eu pegar aqui o gloss. Qualquer gloss, gente. Aqui não tem... Essa não. É qualquer gloss que você tiver aí na sua residência, tá? E aí E aí E prontinho, querida A gente aplicou o gloss e olha esse bocão O gloss também é opcional Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Se você prefere deixar a boca Realmente só aquela corzinha e o contorno Também fica muito bacana Mas eu gostei de aplicar o gloss porque deu um volume a mais O gloss sempre dá aquele Sabe, aquele bocão Então eu gosto bastante E ó, somente com maquiagem Somente de botox, querida Somente maquiagem pra ficar esse bocão aqui, ó Maravilhoso, vocês gostaram? Então é isso, querida Chegamos ao final dessa playlist maravilhosa Onde a gente aprendeu tudo sobre maquiagem Essa playlist aqui foi a parte 1 Obviamente mais pra frente Vou trazer mais conteúdos pra vocês Mas assim, realmente esse foi um aulão mesmo Pra você que está iniciando Hoje na maquiagem Então o que a gente aprendeu dessa playlist? Desde o nosso primeiro capítulo A gente aprendeu sobre quais produtos você pode iniciar Na maquiagem, né? Gastando pouco, tá? Com valor super acessível Nosso segundo capítulo eu te ensinei a fazer uma preparação de pele perfeita Que é o segredo pra gente ter um acabamento como esse No terceiro capítulo eu te ensinei a fazer uma pele perfeita Essa pele aqui, ó, maravilhosa Parece que a gente está até de filtro Mas é maquiagem, querida No quarto módulo eu te ensinei a fazer essa sombra aqui, gente Ó, perfeita Que está super em alta Super tendência Essa maquiagem bem evidente Uma maquiagem bem elegante, né? E que está super em alta nesse 2023 E provavelmente vai estar muito em alta também em 2024 E nesse último capítulo eu te ensinei a fazer esse bocão de milhões Aquele bocão gringo com efeito lip Que está super em alta também, gente Lembrando que essa maquiagem aqui A gente fez com todos os produtinhos que eu indiquei pra você no primeiro módulo São produtos baratinhos Que dão pra fazer muita maquiagem bonita Muita maquiagem incrível Tanto maquiagens pra eventos, pra festas E também maquiagens pra você usar no dia a dia também Pra você começar a trabalhar Pra você começar a atender clientes E fazer muito dinheiro com maquiagem também, tá? Eu espero muito que vocês tenham gostado Aprendido muito, desenvolvido muito Então me marca lá no Instagram se você gostou também desse vídeo É... Arroba Julia Chaves FC Que eu vou estar de olho vendo o rostinho de vocês Se inscreve aí no canal pra dar aquela força E a gente cada vez mais crescer Cada vez mais encontrar mais pessoas Que também são apaixonadas por maquiagem Que querem trabalhar com maquiagem É... Compartilhem esse vídeo com quem gosta de maquiagem também Com um amigo, uma amiga ou aí da família É... Ativem o sininho de notificações Pra ficarem por dentro de todas as aulas De todas as playlists E todos os conteúdos de maquiagem Que eu vou postar aqui pra vocês, tá? Não fiquem tristes Porque eu vou trazer mais conteúdos pra vocês Mais em breve, tá? Gratidão a todas vocês que me assistiram Que desenvolveram aqui na maquiagem comigo Que gostaram do meu trabalho E eu tenho certeza que você que finalizou aqui Nessa playlist Maquiando com o Ju Chaves Vai sair uma nova pessoa já Fazendo muitas maquiagens Então assim, gente O segredo é realmente Anotem tudo que foi passado nessa playlist, tá? E comecem a colocar em prática Vão praticando, praticando Que eu tenho certeza Que vai dar muito bom E você vai fazer maquiagens belíssimas na sua casa Então é isso, gente Um beijo e até o próximo vídeo